Deixo o temporal passar, que o dia bom já vem vindo É assim pra todo mundo, um dia tá chorando, o outro tá sorrindo Deixo o temporal passar, que o dia bom já vem vindo É assim pra todo mundo, um dia tá chorando, o outro tá sorrindo A pita é sofrimento, é osso, é carne de pescoço, às vezes faz doer Tem que malhar a labuta, igual filho da puta pra gente crescer O importante é ser feliz e amar, amar, amar E deixa assim porque na vida o que há de ser será O importante é ser feliz e amar, amar, amar E deixa assim porque na vida o que há de ser será Tempo de sol e de luz é o que nos conduz para a felicidade O temporal é o mal que traz a infelicidade O sorriso e o choro são lados opostos do sobreviver Tem que viver a catarse sabendo que é fase pra gente vencer O importante é ser feliz e amar, amar, amar E deixa assim porque na vida o que há de ser será O importante é ser feliz e amar, amar, amar E deixa assim porque na vida o que há de ser será Deixa o temporal passar Que o dia bom já vem vindo É assim pra todo mundo Um dia tá chorando, o outro tá sorrindo A pita é sofrimento, é osso, é carne de pescoço Às vezes faz doer Tem que malhar a labuta Igual filho da puta pra gente crescer O importante é ser feliz e cantar, cantar, cantar E deixa assim porque na vida o que há de ser será O importante é ser feliz e amar, amar, amar E deixa assim porque na vida o que há de ser será O importante é ser feliz e cantar, 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 cantar O importante é ser feliz e cantar, 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 cantar